As câmeras de um restaurante à beira da estrada dos Romeiros na altura de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, flagraram a tentativa do roubo de uma moto de alta cilindrada. Veja só, a vítima está quase estacionando a motocicleta, quando uma outra vem logo atrás. São dois criminosos. Eles se aproximam e abordam a vítima atrás de onde os carros estão parados. Da Tena, os criminosos estavam acompanhando a vítima desde a rodovia Castelo Branco. Quando o homem entrou aqui, nesta parada da estrada dos Romeiros, os bandidos imediatamente fizeram a abordagem. Mas a vítima reagiu. Os criminosos estavam armados. No momento em que a vítima reagiu, um deles atirou e acabou atingindo a perna do motorista. Em seguida, o bandido, que ficou o tempo todo na moto, acelera com o veículo e o segundo suspeito rapidamente corre e sobe na motocicleta. Os dois fugiram sem levar nenhum item da vítima. Nas imagens, é possível ver que na fuga eles cruzam a estrada, sobem no canteiro central e voltam no sentido Osasco. A guarda civil de Barueri foi acionada e rapidamente chegou até o local. Foi socorrida de imediato pelo bombeiro, com o auxílio das nossas equipes. Perdeu bastante sangue. Foi feito até um toniquete na perna dele. É um movimento que é feito para evitar mais sangramento, para que perca muito sangue. E foi socorrido de imediato. A equipe da GCM fez os primeiros socorros e, em seguida, o motociclista foi levado para uma unidade de saúde próxima à consciente. Ele passou por cirurgia, mas não corre risco de morte. A moto, alvo dos bandidos, ficou no local. O caso foi encaminhado para a Delegacia Central de Barueri. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar na identificação dos criminosos que estão sendo procurados. Motos de altas cilindradas costumam ser alvos de criminosos em estradas e rodovias de São Paulo e da região metropolitana.